Que o Brasil é grande potência no agronegócio, a gente sabe, mas também é evidente que as desigualdades produzem problemas que limitam esse desenvolvimento coletivo. Pequenos produtores rurais ficam sem ter como escoar os alimentos. Isso gera ainda mais desigualdade em famílias vulneráveis e que ainda nem sempre se recuperaram dos traumas decorrentes da pandemia. Mas no Paraná, um grupo de jovens com apoio da Comissão Pastoral da Terra criou um mutirão contra a fome e pela soberania alimentar. A ideia une o campo e a cidade e vai beneficiar a população. Para falar mais sobre esse assunto, então, vamos conversar agora sim com a Isabel Diniz, que é agente da Comissão Pastoral da Terra do Paraná. Isabel, seja bem-vinda. Boa noite para você. Olá, Isabel, você está me ouvindo? Não, nós estamos com um pequeno problema no contato. Boa noite, Joderna. Boa noite aos telespectadores deste jornal e desse importante veículo de comunicação. Prazer em receber você aqui. Fala para a gente desse mutirão, como é que ele funciona? Então, Joderna e demais telespectadores, de fato, o mutirão tem início no contexto da pandemia, no momento em que o conjunto de famílias estava em vulnerabilidade nas periferias, principalmente nas periferias das grandes cidades e, por um outro lado, grande produção nas comunidades rurais, nas comunidades tradicionais, nos assentamentos, acampamentos e nas unidades de produção da agricultura familiar. Então, a Comissão Pastoral da Terra, junto com um grupo de jovens da periferia de Curitiba, começou a iniciação da produção desse mutirão, em que se reúnem para plantar, cuidar, colher, produzir as sacolas camponesas e fazer chegar à mesa do conjunto de famílias na periferia de Curitiba. Só que esse mutirão, dessa experiência, nós também desdobramos um conjunto de outras experiências no estado do Paraná. Hoje, nós temos em torno de 12 grandes mutirões que têm essa metodologia de trabalho, principalmente de integrar campo e cidade, produção e consumo, de dialogar sobre a importância e a relevância do alimento saudável, tido como um grande componente da saúde e do remédio para a população. Olha, eu quero, inclusive, você que está em casa, está vendo aí que há um espaço grande entre a pergunta e a resposta da Isabel, mas é um delay à questão de internet. Peço que você compreenda isso. Isabel, fala para mim exatamente o resultado desse mutirão. O que vocês já conseguiram até agora? Olha, nesses últimos quatro anos e meio de experiência do mutirão, e cada vez mais agregando outras pessoas na participação. No início, nós iniciamos esse projeto piloto e hoje nós constituímos, depois desse início de trabalho, a rede das sementes agroecológicas no Paraná, que reúne cerca de mais de 32 entidades e organizações que promovem não só esses mutirões das hortas solidárias, mas hoje ele já se estende principalmente nos municípios aqui do estado do Paraná, com a realização das festas e feiras de sementes crioulas, que são momentos importantes da troca das sementes nativas e crioulas, que é um conjunto de diversidade, não só grãos, mudas, sementes, tubérculos, animais, ovos, um conjunto de questões que são as sementes crioulas. E nós temos, então, ampliado. Neste ano, nós já realizamos 12 festas de feiras de troca das sementes. No último final de semana, realizamos a 34ª Romaria da Terra do Paraná, que teve como tema a superação da fome e a produção de alimentos saudáveis, e buscou celebrar e explicitar o conjunto de organizações, movimentos sociais e espaços de organização comunitária e popular no enfrentamento da superação da fome. Aqui no Paraná, nós temos hoje cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas na linha da pobreza e na insegurança alimentar. Nessa perspectiva, então, a nossa proposta é ir ampliando. Claro que existem outras experiências em outras regiões do Brasil, mas nós aqui, com o conjunto de entidades da Rede das Sementes Agroecológicas, temos buscado ampliar essas atividades e esses espaços para que a gente vá ampliando não só produzir sementes, reproduzir sementes e produzir alimentos saudáveis.